E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin, o meu nome é Vito e no vídeo de hoje vou começar mais uma vez com um quadro de quem venceria aqui do canal, onde eu vou analisar dois personagens bem fortes Dragon Ball e dizer qual deles é o mais poderoso e quem venceria em uma luta. E pra iniciar eu vou usar aqui os dois personagens que são muito contestados e perguntados de qual é o mais forte entre eles, que no caso é o Jiren e também o Broly de Dragon Ball Super. E eu recebo muito essa pergunta nas lives, o Vito, qual é o mais forte, o Broly ou o Jiren? Quem venceria entre eles? Então vou fazer um vídeo explicando detalhadamente, analisando seus poderes, suas forças, o que podem fazer e as possibilidades de derrotar um ao outro. E quem irá escolher a próxima batalha da próxima semana vão ser vocês. É só comentar aqui embaixo qual luta de personagens Dragon Ball, que é que eu analise e diga qual é o mais forte e qual tiver mais curtidas eu vou trazer na próxima semana, beleza? E lembrando, aqui no canal tem live todos os dias às 7 da noite, quem puder comparecer, vê lá que tá bem legal, beleza? Falado isso, então vamos começar! Então, vamos começar! E nessa batalha, de um lado nós temos o Jiren, que apareceu em Dragon Ball Super sendo o antagonista final da saga Torneio do Poder. E do outro lado nós temos o Broly, que foi o grande antagonista do filme Dragon Ball Super Broly. E vou começar analisando os seus poderes, habilidades e técnicas. E nesse quesito, os dois possuem uma coisa muito em comum, já que os dois focam mais nas suas forças físicas do que realmente em poderes, habilidades ou técnicas próprias. Tanto que o único ataque do Jiren, que é chamativo no caso, são seus ataques oculares, que ele cria ataques de vento apenas com seu olhar. E já o Broly tem alguns ataques de ki de explosão, porém usa muito pouco, já que Jiren e Broly focam muito mais realmente na força física e lutar na porrada, e não técnicas diferentes. E agora eu vou analisar qual dos dois é o mais poderoso, qual possui mais força, baseado em seus feitos em batalha. E bem, o maior feito do Jiren foi conseguir lutar de igual para igual, com Goku em seu superior completo, tanto no anime e tanto no mangá. Porém no anime ele perdeu, pois estava bem cansado e exausto. E no mangá ele venceu, mas também estava bem cansado e exausto. E já o Broly, o seu maior feito foi conseguir lutar de igual para igual, contra um Godita Super Saiyan 1, e depois conseguir lutar e manter a luta contra o Godita Super Saiyan Blue, porém perdeu para ele. Então baseado em seus limites, eu diria que o Jiren possui um poder nível Goku e instinto superior completo. E já o Broly, chegou até um poder nível Godita Super Saiyan Blue. E só que não para por aí, porque tem um detalhe muito importante que vai fazer muita diferença nessa batalha e na análise, em relação à transformação lendária do Broly. Porque essa transformação me dá a capacidade de ter um poder que cresce praticamente infinitamente. Então quanto mais tempo o Broly lutar, mais forte ele ficará. Então baseado nisso, por ter um poder praticamente infinito e cresce sem parar, então sim, o Broly possui um poder mais forte do que o do Jiren. E isso porque, como eu falei, o Jiren possui um poder nível máximo lá de um Goku e instinto superior. Foi o máximo que ele alcançou. E já o Broly, o seu poder como eu falei cresce sem parar e estava nível de dita base. Aumentou para o Super Saiyan 1, aumentou para o Super Saiyan Blue, aumentou para o nível Godita. Foi aumentando, aumentou, aumentando. Porém, o Godita conseguiu parar antes de aumentar mais o seu poder. Como o seu poder cresce sem parar, é um poder quase infinito. Então praticamente ele é mais forte do que o Jiren, porque pode ultrapassar seu poder durante a batalha. Mas agora vem a pergunta final. Em uma luta, quem é que venceria? O Broly ou o Jiren? E bem, na minha opinião, uma luta séria entre os dois, começando do zero. Para mim, quem venceria, seria o Jiren. Aí vocês vão pensar com certeza, o que tu tá maluco? Você falou que o Broly é mais forte, no poder infinito, o Jiren não vai conseguir vencer, o Jiren é mais fraco, não tem como vencer, o Broly é mais forte. Calma, calma, vou explicar aqui. É uma batalha simulada, real, como é que aconteceria essa luta. Então é o seguinte, como eu já expliquei, e oficialmente, a transformação Besseker lendária do Broly e da Kale é um poder infinito, que cresce sem parar. Não tem limite. O seu limite é quando o corpo não aguenta e explode com tanto poder. Igual aconteceu com o Moro lá, quando o Goku que explode com tanto poder. Basicamente aquilo. Então, ou seja, quanto mais tempo o Broly for lutando, quanto mais tempo a luta demorar, mais forte ele vai ficar. A questão aqui é o seguinte, você acha que o Jiren vai ficar brincando, esperando o Broly aumentar o seu poder, que o Goku e o Vegeta fizeram? Eu acho muito que não. Acho que o Jiren é um cara muito sério que vai lutar e derrotar o Broly o mais rápido possível. Prova disso é no torneio do poder, onde o Jiren eliminou e derrotou a Kale o mais rápido possível, para não aumentar mais o seu poder. Isso porque, se o Jiren demora, a Kale pode aumentar o poder tanto, que superar o seu poder, então ele foi lá e a derrotou rapidamente. Mas, aposto muito que ele faria a mesma coisa com o Broly, já que ele fez a mesma coisa com a Kale. Então, o que o Jiren fez com a Kale, ele iria fazer com o Broly o derrotar o mais rápido possível, para não aumentar o seu poder. Esse foi o erro principal de Goku e o Vegeta, que não derrotar a tempo, esperar, 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 então o Broly foi lá e aumentou o seu poder e superou os dois. E isso voltou a acontecer com o próprio Godita, que enfrentou o Broly na forma base, demorou, aí foi para o Super Saiyan, demorou, foi para o Super Saiyan Blue e derrotou rápido, porque se demora um pouco mais, o Broly superava o seu poder dali para frente, então, para derrotar o Broly tem que o vencer o mais rápido possível. Então, para deixar claro, em uma luta curta, o Jiren vence o Broly, não só o Jiren, como Goku, Vegeta ou até o Gohan, pode vencer o Broly em uma luta curta, rápida, vencer rapidamente. Porém, se a luta alongar, aí ferrou, ele vai ganhar mais poder, vai aumentar seu Ki, vai ficar mais forte e pode superar os dois, igual superou Goku e Vegeta. Então, na minha análise, conhecendo o Jiren, ele é um cara sério, que luta sério, ele iria derrotar o Broly o mais rápido possível, igual fez com a Kayle, evitando que aumentasse mais o seu poder, então, assim, o Jiren venceria. Mas, eu quero saber qual é a opinião de vocês, concordam? Discordam? Tem outra possibilidade? Comente aqui embaixo a sua opinião. E comentem também, qual a próxima batalha, que ele que eu analise e diga qual é a mais forte e também quem seria. E qual comentário que estiver mais curtida, eu vou trazer na próxima segunda, beleza? E também, hoje à noite, às 7 horas, vou fazer uma live aqui no canal. Quem puder aparecer lá e assistir a live, tá convidado, valeu? Até a próxima, saidinho, vai por tudo, valeu, falou, fui!